Valeu! Ficou lá na pedra lá, lá em cima Vai andar aí e vai Faz o outro aqui, ó Ó, um vai posar agora aí Isso é bom pra botar A sogra e a sogra Lá aqui, ó Ó a posagem Chegou aqui embaixo é a felicidade Chegou a ouvir